E aí, jovens firmeza, começando aqui mais um Skyrim, a saga de J.J. Spawn. E já vou falando aí pra vocês, pra quem curte o canal, já conhece o canal, tá curtindo a série ou curte outras séries do canal, já pausa o vídeo agora, já dá aquele like, já compartilha nas suas redes sociais, que o vídeo é bom, e o canal é bom, e todo mundo sabe disso, e ajuda o canal a crescer, né, se você fizer isso aí. Até mais, valeu. Vamos lá. Ah, eu já, como acabei de terminar o outro vídeo, já tô no até mais, né, até mais ainda. Que porra de magia que eu tô equipado. Pela de dragão. Efeitos, poderes, pedra do ritual, não, quero um grito. Ah, ele para o negócio. Deixa eu já acertar esse cara aqui, ó, na cabeça. Nossa, é uma puta de uma armadilha ali. Agora, como que eu vou passar com a Lidia ali, se ela morrer? Bom, eu vou passar pelo canto, se ela não passar, é problema dela. Eu não sabia que ia dar merda, sempre dá merda. Efectos. Ah. Ow... Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Boa hora para treinar arco. Só que ele está sem magia, por isso que ele não está atacando. Vou passar mais um level de... Que área. Esse cara vai estar cheio de flecha, hein? Vai, vem, vem. Vai deixar a vida, cara. Vai deixar a vida, cara. Maravilha. Maravilha. Consegui upar bastante aqui no meu arco. Vai, 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 vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai. aqui já é uma... uma pedra, aqui parece que abre golfinho, cobra golfinho, águia, cobra golfinho águia cobra e golfinho acho que é isso maravilha o cara aqui é bom né o cara pode ir morreu morreu nossa posso ir raspando aqui não não a gente podia ter usado isso para matar ele também só que eu consegui abrir e 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 ela falou se ela falou que tem um bom procedimento e 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 a e e e Morreu, né? Major de batalha nórtico antigo dos calafrios. Causa 5 pontos de dano de gelo à saúde e vigor. Acho que isso aqui eu já tenho. Bom, não vou atrasar todos eles, tem muitos, só de umas flechas. Nossa, sobrou a cabeça de um dos esqueletos. Flecha de anões. Isso aqui eu gastei flecha pra caramba. Eu acho que deve ter algumas coisas escondidas aqui embaixo. Já já vou dar uma olhada. O baú principal deve estar lá atrás. E não só o baú, né? A escritura lá pra eu aprender mais um grito. Então já vou dar uma olhada aqui. Não tem nada aqui. Não, as flechas que eu joguei. Um dos esqueletos. 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 Não consegui nem pular. Só que eu já olhei. Sai da frente, demônio. Maravilha. Não, acho que aqui não vai ter mais ninguém não querendo matar. Ó. Cava de ferro. Se deixaram fora do baú, que isso aqui é ruim. Madura de aço. Urna funerária. Ouro. Ouro. Isso aqui dá pra... Colocar magia nele, hein? Oro. É. Cremor de ferro da fodiga. É. Bom, né? Mas... Só por ser de ferro é ruim pra caramba. Túnica de aprendiz da destruição. Opa, essa aqui é boa. Todo lugar tem que ficar jogando essas coisinhas Vestuário Essa aqui é muito boa Dá pra começar a testar Magia Duas saídas? Não Vamos lá, é mais um grito hein pessoal Kine, paz de Kine Ah, eu acho que essa aqui é a paz igual aos animais Quer ver? É boa, mas aquela lá aqui vocês vão se impressionar A voz acalma as feras selvagens que perdem a vontade de lutar ou fugir é bom pra caçar Essa aí, consegui mais uma voz Como todo vampiro sem lente de sangue, você... Abraços das sombras Caralho Abraços das sombras O vampiro fica invisível Então viria um vampiro de verdade já hein Dá pra ver meu rosto, será? Dá pra ver muito bem, mas... Tá feia a coisa Deixa eu usar o grito do Vendaval Ah, Climorio dos Anões, essa que eu precisava Nossa, essa mesmo que eu precisava Já vou encantar ela quando eu... Quando eu voltar pra cidade Fica olhado aqui embaixo, velho, se não tem nada... Olha ali, ó... Baou Ah, filha, eu já conheço esse jogo Tudo bem que não tinha nada, né? Nada de interessante, pelo menos Ah, mas aquela Climorio dos Anões ali já... Já me satifez Estava realmente precisando de uma delas Não tem mais nada Ah, armas... Isso aqui dá ponto de dano no vigor Eu posso... Isso aqui é um machado de batalha, né? Mas como eu coloquei pontos em Climorio Eu vou usar Climorio mesmo Deixar essa... Eu vou colocar algum feitiço nele E um machado de batalha eu deixo com a Lidia Que é forte Prefiro bem... Eu acho mais da hora as espadas Apesar dela ser um pouquinho mais fraca, né? Deixa eu ver... Vou tirar essa... Espada do Orc Amém... Melhor! Terrificio! Que é isso! Tem... Que é isso... Tem... 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 Maravilha, agora está quase completo, os armadilhas dos anões Quer ver, eu tinha colocado pontos Morde duas mãos O único que eu coloquei pontos aqui extra foi esse aqui Ataques com espada larga tem 10% de chance de causar dano crítico Ataques com martelo de guerra ignoram 25% da armadura Ataques com machado de combate causam danos de sangramento extra Para mim é isso aqui É o dano crítico delas, na verdade se eu fosse escolher desde o começo eu tinha pegado Escolher mesmo, já sabendo certinho, eu tinha pegado o de machado Que o machado eu acho mais interessante Ataques de poder realizados em pé ganha um bônus Nossa, aqui já vou conseguir colocar A espada é bom, dá dano crítico Dano crítico é o dobro de dano então Para mim já é ótimo Tô vendo se tem mais nada aqui Maravilha Ela tá pensando quando eu usei a garra e a garra ficou aqui Ah tá, caramba tinha uma porta atrás dele cara, do cara que tava tentando descobrir aqui os segredos daqui Ah tá, caramba tinha uma porta atrás dele cara, do cara que tava tentando descobrir aqui os segredos daqui Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, aproveitar que tem Matar um tempinho de vídeo Quero ver Quer ver, tem um livro aqui Aceita de veneno do medo, aceita de poção de resistência elétrica Pode presa de uma multi coração de Daedra O ó... E aí E aí E aí Eu vou usar esse coração da Hidragar que eu só tenho um. Eita. Ah, já consigo umas magias, está ótimo. Uns esqueletos aqui. Vou para aqui onde eu cheguei, deixa eu... Ah, não consigo pegar a garra de volta, a garra... Foi assim. Ah! 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 Isso aí, agora eu sou praticamente um vampiro. Vou até fazer um teste antes ainda de acabar o vídeo e vou aqui na cidade, eu acho que eu vou me atacar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Me dá um... Seu pele é tão malo como seme... Você está preocupado com a luz ou algo? O guarda pode ficar nervoso. Um cara nos aproxima com o seu arma colocada. É, as caras já estão começando a falar mal, acho que não está no nível máximo ainda não. O meu pai está me levando louco, mas me desculpe se eu for um pouco aqui. Eu acho que eu faço as coisas. O que mais você teria que me fazer? Olá, meu amigo. O que eu posso fazer para você? Meu pai me ensinou uma leitura importante há muitos anos atrás. Ele disse, Gwilynn, você tem o todo o mundo antes de você. Vá fora e experimente. Seja o que você quer ser. Então, eu tomo seu apoio e aqui eu estou. Essa vida não pode parecer muito para você, mas eu estou contento. E não é isso tudo que importa? Eu sempre pensava que eu era... Não sei o que está acontecendo lá. Mas eu acho que os gregos não falaram. Aqui para o trabalho? Pegue um ax e me traga. Os gregos não ficam de mim e eu não ficam de eles. Me sentem apenas para o lado. É, por enquanto eles... Ainda não me atacam. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Consegui pegar mais um grito. A verdade é que é um grito mais... Mais de boas. Vou fazer um teste aqui. Só para encerrar o vídeo. Usar uma magia. Observição de um pílico. Eu não usei até agora. Eu posso usar com as duas mãos também. Quero ver se tem um animal aqui para eu usar mesmo. Nossa, gasta mana para caramba. Ah, o bicho é prova, hein? Olha, acalmei todo mundo. Ele não me ataca. Ah, que da hora. É, só fiz um teste aí. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele seu like. Curta a nossa página no Facebook. E nos siga no Twitter. Até mais. Valeu e abraço. Tchau, tchau.